E olho em seus olhos Tô querendo te encontrar porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar Vem ficar, vem ficar Vem ficar, vem ficar comigo E como te desejo Meu amor Preciso te encontrar Preciso de você ser Como foi Quero provar Quero provar seu corpo Beijar na sua boca Nada mais é como antes Só saudade louca E me deixou Estou aqui Nessa solidão Não pensou em nada Vem ficar, vem ficar, vem ficar Nem como ficaria meu coração Se te dei motivo Estou arrependido Estou arrependido Nem volte pra ficar Estou arrependido Estou arrependido Mais uma chance E mais uma vez Eu quero te provar Quero provar Quero provar Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui Sinto sua falta Sinto sua falta A todo instante Vem ficar, fica mais junto de mim Quero provar que te amo Estou arrependido Tô precisando ter você aqui Sinto sua falta A todo instante Vem ficar, fica mais junto de mim Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando E buscando outra estrada Que o mundo em minha volta É só dor e sorrir E você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Mesmo amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Pra que ser seu coração Acontece que tudo está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que fica o amor Que fica a tristeza E o resto de dor Virando a cabeça E rasgando Meu peito Meu peito Vai tocar esse CD Esse DVD Vai tocar demais Você vai beber E no ranch O mesmo ou há E a gente vai ter E as pessoas Em casa E as pessoas E as pessoas Enquanto E as pessoas E as pessoas